Rapaziada, Deus abençoe a todo mundo, deixa eu finalizar aqui, ó, finalizar uma aqui, fazer os recortes, cortezinho, né, terminei essa aqui, ó, essa aqui é de fibra, opa, está escorregando a fibra. Aqui, finalizando. Feriadinho chegando, né, então, o feriadinho está chegando, já tem que deixar as coisas tudo arrumadinho. Vai chegar no dia, tá caro para comprar pipa, viu, rapaz, uma pipinha pequenininha aí, vamos aí, uma de 50 centímetros, pequenininha, você vai pagar R$10,00 com a rabiola, rabiola e cabreço, mãe, você tem uma base, você chega no festival, você pegar 5 pipa é R$10,00, perdeu 5 pipa, entendeu? Aí é a hora que tem que ir para a xepa. Muitas vezes eu vejo os caras zoando, ah, xepeiro, zoando com a molecada, sabe? Como é que o cara está ali xepando? Muitas vezes o cara não tem a condição para, vamos dizer, para comprar uma pipa, eu já, aqui, ó, Eu já gosto de fazer minhas pipas, né, porque, mano, eu empino só pipa grande, aqui, ó, as armaçãozinhas, Aí tem as aqui, que é bambu, bambu, que eu fiz, eu que gosto de empinar umas pipas grandes, cara, se eu for comprar pipa, é, pô, R$5,00 cada pipa, Esse aqui, ó, esse aqui é bambu, bambu, rapaziada, ó, bambu, 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 até colocar as laterais dela aqui, que depois eu vou usar a lateral dela para fazer uma de retalha, ó, retalhão, vamos dar um bonitão, Finalizando aqui, é, aqui é bom, acho que os caras vão fazer, vai fazer uma brincadeirinha, Aqui mesmo, caso, foi comprar uma pipa, das aqui, ó, de bambu, bambu, Comprar uma 10 aqui, de bambu, bambu, com rabiola, Vai pagar aí uns R$10,00, 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 na pipa de bambu, bambu, dá, faz para você, É todo mundo que tem condição para ficar gastando com pipa, né, eu mesmo, cara, eu já não tenho essa condição, Por isso que eu, eu mesmo faço minhas pipas, já, para, um tempinho, hoje, tá, Nubrado, né, tem pinho chuvoso, aí fica até, meio difícil para, secar as folhas, mas, Devagarzinho, aí a gente chega lá, ontem eu fiz, Acho que ontem eu fiz, umas, 20, acho que eu fiz 20 pipa ontem, é, É se não tiver errado, Se não tiver errado, eu fiz umas 20 pipa ontem, Daquele jeitão, Vou fazer a normação, compro os material, Na chope, Hoje em dia também, Eu falo para você, Loja de pipa, que é onde eu moro aqui, Não esquece, São poucos que tem, Que vem o material, É praticamente, tem que, Encomendar na chope, né, Você entra na chope, Aí, Ele pega os material, Mas, essa daqui, ó, Vamos mostrar para vocês, Que é bambu, Bambu, rapaziada, Certo? Isso aqui, ó, Bambu, Bambu, 90 centímetros, Aqui para vocês verem, Bambu, 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 Isso aqui, Eu emendei o bico ainda, Não sei se dá para vocês verem aqui, Eu vou colocar mais perto da câmera, Aqui, ó, Eu emendei o bico, Então, Esse bambu aqui, ó, Do meia, De 90, Deve estar dando uns, Ó, Ó, Tinha aí, Vargadona, Mas, Vamos que vamos, né, Agora, Eu vou, Aqui já está no, No esquema, Já está pronta, Aproveitar aqui, Já, Vou pegar a flor, Já, Vou colar um retalho aqui, Para fabricar uma, Na hora aqui, Ao vivo, Aqui, Rapazada, Cortar aqui, Pesa, Aqui, Tá, Então, Vamos me mandar a folha aqui, Vamos ver o que, 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 Nós vai, Fazer, Intercola aqui, Já, Opa, Pessoal, Você me pergunta, Né, Pessoal, Sempre, Deixando um comentário, Perguntar, Tudo, Você não compra pico? Eu compro, Não, Acho que compro, Todo mundo compra pico, Mas, É que eu falei de vocês, Cara, O preço, Né, Ó, Precinho, Hoje em dia, Tá complicado, Aqui, Vai comprar pipa, E 10 real, Aí, Você cobra, Cinco pipa, Pronto, Acabou, Tchau, Vai ficar chupando o dedo, Perdeu, E no festival, Você perde, Cinco pipa, Você, Você perde, Um tapa, Tapa, Moscou, Dormiu, Já era, Tomou relo, Perdeu, Os cara corta, Os cara é foda, Principalmente, Ele anda com empina, Nife, Dormiu, Já era, Subiu, Ó, Retalho, Hein, Beleza, Deixa eu ver aqui agora, Vou jogar a maçã em cima, Daí eu vejo as partes que tá, Cortando, Opa, Deu uma, Um grudado aqui, 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 Tudo certo, Tudo certo, Não anda errado, Final do ano aí, Chegando, Daquele jeito, E nós, Então, Com, Vou fazer o resto, Deitar aqui, É, Tá, Deixar o ambiente limpo, Né, Pra não ficar sujo, Ficar ruim, Pra trabalhar, Tá, 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 Aqui, Né, Joga, Criança, Pra nós ver, Onde que nós vai, Certo, Pronto, Deu pra ter um cálculo, Já, Mais ou menos, O que vamos fazer, Vou pegar uns bico azul, Aqui, Né, Pra destacar, Que azul é uma cor forte, É, É, Só que, Esse daqui, Né, Vou usar ele agora, Né, Aqui, Amarelo, Amarelo, Deixa eu ver, Esse azul aqui, Achei o que eu queria, Por aqui, Eu tenho uns retalhos de folha, Que eu, Mais tem aqui, Vamos começar, A fazer arte, E aí, Pega um pedacinho do outro lado, arranca daqui. Pega um pedacinho do outro lado, arranca daqui. Vou deixar. Deixa eu dar uma rebarbinha. Aqui também. Por isso que eu falo para os caras. Os caras perguntam. Pindu. Você não faz umas colajonas loucas? Dá para fazer? Dá. Olha só. Qual é o problema? O problema, mano, é que você vai fazer uma pipa bonitona, tudo, pá, da hora. Mas, irmão, dependendo do lugar que você estiver, cara, é um minuto. O cara já vem em quase 100. Então, eu como empino bastante pipa, fica enfeitando muito minhas pipas não. Tipo, mas aqui está demorando que eu estou cortando aqui uns pedacinhos jogando nela. Mas é só o basicão mesmo. Entendeu? Só o basicão mesmo. Cola a folha. Tchau. Saiu o que saiu. Pronto. Ficou legal. Ficou feio. Não tem muito que ficar enfeitando não, porque, puta, mano, vamos lá. Eu gosto de fazer x-cruz. Pô, você vai fazer uma x-cruz aí, né? Mano, você demora. Falou no mínimo aí, no mínimo, você vai demorar uns 10 minutos. Você vai fazer uma x-cruz, pá, legal, cortar faixinha, tudo bonitinho, no detalhe mesmo, entendeu? Não é de qualquer jeito. Mas aí é o que eu falo isso. Eu só ajustar a cara aqui, rapaziada. Porque aqui é tudo no caseiro, ó. Daí que eu falo para os caras. Puta, mano. Eu vou chegar ali, vou... Perder tempo, pá. Aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Já joguei, pá, bateu ali o biquinho. Já vou jogar o bico aqui, ó. Vou dar um corte aqui. Tem muita frescura. Vamos falar, pessoal. Fala, mano. O bagulho é simples hora mesmo. Jogou, pá, pão, cortou, já era. Deu o que deu. Meteu a faixa. Agora, de vez em quando, quando eu estou com bastante pipa feita, igual agora. Agora eu devo estar com umas, vamos dizer, umas 40 pipa dentro do carro. Tem bastante pipa. Daí dá para você, entendeu? Dá aquela enfeitada. Sabe? Fazer um negocinho mais bonito. Mas tem dia que não tem, não. Tem dia que é só no tapa. Puff. Já era. Só no basicão mesmo. Não tem muito que ficar enfeitado, não. Entendeu? Já vou no basicão mesmo. Já deu o que deu. Tchau. Tchau. Obrigado. Deus abençoe. Em marcha. Fica enfeitando muito. Chega lá no festival. Aí você coloca um pipão, abelão. Pô, o cara veio com um gereco. O cara veio com um gereco do nada e corta o cem. Ele grita para você. É guiota, meu papo. Puta, porra. Perdi meia hora para fazer a pipa. Dois minutos, cara. Já era. Eliminou eu do jogo. Então... Não compensa. Cada um, cada um, né, mano? Se tiver tempo, demorou. Fazer umas pipas da hora. Mas... Entendi que é complicado. Entendi que o tempo está curto. Não dá para fazer umas pipas top, não, parceiro. Entendi que pegou a faixa, colou, colou. A outra já era. Saiu, saiu. Tchau. Aqui, aqui é um... Um retalhão mesmo. Sobrou o retalho da outra pipa lá. Da X-Cruz que eu fiz. Não era. Peguei o retalho dela. Coloquei aqui. Passei ali. E já era. Ai, o nome é um papil. Já era. Pronto. Aqui, ó. Cadê o outro bico aqui? Aqui, ó. Ó. Cruzou aqui. Entendeu, rapaziada? Não tá? Tudo simples. Só um simplesinho. Ó. Aqui. Agora, pega o... Deixa eu ver se eu acho um, um biquinho diferenciado aqui. Achei um bico branco Vamos pegar um Menorzinho Aqui Aqui a verdinha Coloquei Já coloco a armação ali Já colo pra você ver Acho que eu peguei vários tipos de retalha E querendo ou não Demorou Olha só pra você ver Pipinha simplesinha De retalha Entendeu? Mal o tempo que demorou O que muitas vezes eu faço ali Passo pipa de uma cor, passo uma faixa Jogo duas faixas na lateral Não vai errar possível pra Não ficar muito Porque senão você perde tempo Não faz muita pipa Aqui já era Finalizado Vou colar aqui Vou mostrar pra vocês É retalhão Retalhão puro retalho mesmo Aí muitas vezes você coloca no alto Até parece que é um Um corte e recorte diferenciado Tá dando nada Um pedacinho de folha que sobra Você sai colando uma na outra Só obrigado Aí o pessoal também Esse dia Deixou no comentário Perguntando pra mim As medidas da pipa Vareta 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 do meio Vareta do meio Eu coloco ela 70 72 centímetros A vareta do meio Certo? Vareta Vareta do meio 72 centímetros A fibra de cima É 2.0 Que é a espessura Dela, né? E a largura Dela É 50 centímetros A fibra de baixo 1.8 Certo? Que é a espessura Dela E o tamanho Dela É 48 centímetros 2 centímetros A menos Que a fibra de cima Pra não ficar Uma pipa Muito quadrada O porquê Que eu uso 2.0 Que se eu colocar 1.8 Em cima Ela vai ficar Uma pipa Muito mole Na hora De você puxar Ela fica Muito molona Você não tem O controle dela Por isso Que eu já Passo Uma Uma fibra Um pouquinho Mais dura Em cima Já pra Ficar melhor Na hora De você Dar aquele arrancão Que eu gosto De mandar a linha Isolar a pipa Deixar lá embaixo E mano Já é Não gosta Ficar fazendo Cruzinho Embaixo Cruzinho Sabe Negócio É Só a culinha Mesmo Põe a pipa Lá Embaixo Lá Já é Vem catando Os caras Vem catando Um por um Aí você pega Vários Dormindo No meio Do caminho É só Rela Pega um Pega outro Vem catando Os caras Aqui Pra vocês Vem Retalhinho Puro retalho Rapaziada Certo? Aí agora Vou finalizar O vídeo Deus abençoe Fica com Deus E marcha Só chora Quem voa Se for chorar Manda áudio Tamo junto Rapaziada